Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos começar agora uma nova banca aqui no canal, uma nova playlist. É a banca Consuplan. Tá bom? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal. Vou resolver uma prova aqui completa, vou postar as questões de uma por uma. Se for uma prova que tenha uma certa repercussão, se for uma banca que tenha repercussão aqui no canal, eu vou estar alimentando essa banca constantemente com novas questões. Tá bom? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal. E vamos lá! A questão que eu vou trazer agora é uma questão de raciocínio lógico e de matemática, que foi aplicada para o cargo de pedagogo, órgão CBTU, foi em 2014. Tá bom? Vamos lá! Olha só, a questão diz assim, ó. Questão 11. Seja f de x igual a 4x mais 3 e f de g de x. Aqui vejam que ele deu a função composta, ó. Aqui ele deu a composta. É 8x menos 13. Ele quer saber qual é o valor de x para que f de x seja igual a g de x. Tudo bem? Que é uma questão clássica, né? Onde ele dá uma das funções, dá a composta, que é a outra função. Aqui, fazendo observação sobre essa prova, sobre essa questão, vejam só. A letra A ele diz natural. A letra B ele diz racional positivo. Pessoal, se é natural, automaticamente é racional positivo. Então, não tem como ser a letra A. Porque se for a letra A, a letra C também está correta. Do mesmo jeito, não tem como ser a letra B. Porque se for a letra B, a letra D também está correta. Porque todo número inteiro negativo é racional negativo. Então, deve ser uma dessas duas opções aqui. Ou então, a questão caberia a anulação. Tudo bem? Então, veja só. O que é que significa dizer que f de g de x é igual a 8x menos 13? Como ele colocou aqui. Ou seja, na função f, que é essa função aqui, onde tiver x, eu vou jogar a função g. Isso que é que significa fazer a composta. Tudo bem? Então, a minha função é como? Ela é 4x mais 3. A minha função é assim. É 4x mais 3. Beleza? Mas, no lugar de x, eu vou, na verdade, colocar g de x. Vai ficar 4g de x mais 3. Que é igual a 8x menos 13. Portanto, fica 4g de x é igual a 8x menos 13 menos 3. 4 vezes a minha função g de x é igual a 8x, fazendo essa aqui. Aqui, essa conta dá menos 16. Tudo bem? Agora, eu vou dividir tudo por 4. g de x é igual a 8x sobre 4 menos 16 sobre 4. É aquele negócio. 4 está multiplicando e passa a dividir, né? Portanto, pessoal, g de x vai dar igual a quanto? 2x menos 8. Essa daqui é a minha g de x. Mas, na questão, quer o quê? Na questão, quer que f de x seja igual a g de x. f de x seja igual a g de x. Qual o valor de x para que isso aconteça? A g de x, eu sei que... A f de x, eu sei que é 4x mais 3. E a g de x, a gente acabou de encontrar. É 2x menos 8. Passa para o primeiro lado. Vai dar 4x menos 2x igual a menos 8 menos 3. Aqui dá menos 2x, né? Aliás, dá mais 2x. E aqui é que dá menos 11. Portanto, x vai ser igual a menos 11 sobre 2. E é a nossa resposta correta aqui. Essa resposta correta é, na verdade, o número racional negativo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida aí, se inscrevam no canal. E compartilhem com todo mundo para ter repercussão nessa nova playlist, para que eu possa fazer aqui mais provas dessa banca. Lembrando que todas as questões dessa prova, eu vou estar postando no canal, uma após uma, até o final da semana, tá bom? Beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.